Música Estamos aqui com o vereador Gerson Moura, que apresentou uma emenda para os servidores da SMDS e que foi aprovada, quer dizer, com muito custo, porque foi derrubada, conseguiu derrubar o veto do prefeito. Eu queria saber, doutor, o vereador, qual é o desdobramento agora com essa derrubada do veto? Esse movimento foi para garantir a possibilidade de dotação orçamentária para o envio do plano de cargo, carreira e salário do conjunto dos servidores da SMDS aqui para a Câmara. Nós estamos agora dialogando com o secretário municipal de desenvolvimento social, Adilson Vires, dialogando com a prefeitura no sentido de que encaminhe o plano. Isso é muito importante. Os companheiros que hoje, servidores que atuam na SMDS, atuam numa política pública fundamental de atendimento à população, de garantia de direitos sociais e precisam ter não só a sua valorização profissional, salarial, como a sua perspectiva de carreira garantida. A gente está aguardando um retorno, formamos inclusive uma comissão especial aqui na casa para acompanhar esse processo e exigir que o plano e a lei aprovada sejam cumpridos. O vereador Paulo Pinheiro falou que foi derrubado o veto também da Secretaria de Saúde e o prefeito está entrando com a Procuradoria com uma ação alegando a inconstitucionalidade do veto aqui, dos vereadores terem colocado esse projeto do plano de cargo e salário. Será que vai acontecer o mesmo com os funcionários da SMDS? Não sei se o senhor está acompanhando. A gente está acompanhando. Ainda não tem nenhuma medida que eu tenha conhecimento em relação a isso. Agora, vejo com estranheza, porque a Câmara não só ao votar o projeto, considerou e obviamente houve um parecer da nossa Comissão de Constituição e Justiça, o considerou constitucional e ao derrubar o veto a Câmara o fez sobre parâmetros mínimos de legalidade. Então, eu vejo aí, como disse, não tenho ainda o conhecimento de causa, mas se isso acontecer com certeza é uma ação, é utilizar o Judiciário para o interesse político de não cumprir aquilo que é do interesse dos servidores. Os assistentes sociais estão com uma luta agora sobre essa questão da judicialização do serviço social, ou seja, são muitas demandas que está tendo o serviço social, sem a mínima infraestrutura e, às vezes, tem que dar um parecer em prazo exíguo ao Poder Judiciário e sendo até ameaçado de prisão no caso do não cumprimento. Por que você vê essa questão, inclusive agora o CAR, o Sindicato dos Assistentes Sociais, fez agora um evento sobre a judicialização do serviço social, do SUAS. Como é que o senhor vê essa questão? Isso está dentro do contexto da necessidade de condições de trabalho e de concurso público. Você hoje tem um número de demandas muito grande que passam pela SMDS, onde estão os assistentes sociais e os demais servidores, psicólogos, pedagogos, os agentes comunitários. É uma equipe, é um conjunto que atuam na linha de frente do enfrentamento da questão social na cidade do Rio. E as condições de trabalho, as condições salariais não são as condições adequadas. Então é preciso fortalecer a carreira, criar as condições, porque isso vai, obviamente, diminuir a demanda judicial e vai dar condições aos servidores de responderem aquilo que necessariamente ou eventualmente se apresente como necessidade. Agora, o que as instituições e servidores, os servidores que estão na esperança desse plano de carreira devem fazer nesse momento na sua sugestão? Olha, é importante que a gente se mobilize. Cobrança política, pautar lá com o secretário, com a Dilson Pires. A gente precisa encaminhar aqui para a Câmara Municipal o mais rápido possível a proposta do plano de carreira. Essa é a nossa batalha. Então a luta é para os servidores se mobilizarem, cobrarem do vice-prefeito e concílio aqui também da Câmara Municipal para que essa demanda seja atendida. Com certeza. O secretário Dilson Pires tem dialogado com a comissão, tem dialogado com a casa, mas nós precisamos que os servidores se mobilizem, porque evidentemente isso depende de última instância do prefeito Eduardo Paes. Legenda Adriana Zanotto